alô galerinha do meu canal tudo bem com vocês é que pelo acaso rapaz um inscrito meu mandou uma mensagem pra mim falou paulo veja aí rapaz as notícias que saiu porque me parece que o gugu liberato morre após sofrer acidente em casa nesta quinta-feira dia 21 o apresentador gugu liberato morre após sofrer um acidente em casa segundo o comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa o gugu sofreu acidente na quarta-feira dia 20 estava internado para observação pelo período dos dias vamos ver a confirmação o jornal confirma a morte de gugu liberato após acidente doméstico o apresentador augusto liberato morre nesta quinta-feira depois de sofrer um acidente doméstico o gugu caiu uma altura de 4 metros e ele chocou a cabeça na quinta de um imóvel na casa onde reside na cidade de orlando nos estados unidos artista deixa esposa e três filhos a morte foi confirmada pelo o jornal dias que aponta que a causa do óbito foi a morte celebrar os familiares do brasil saíram do brasil em direção aos estados unidos para para acompanhar o estado de saúde de google entre eles a mãe de maria do céu e aí tá aí ó galerinha quem quer saber mais é só comentar no meu canal do youtube se inscreve aí e como sair mais notícias confirmando eu